Creatina com cafeína combina, já ouvi opiniões diferentes, olha só, essa informação que eu estou trazendo, eu aprendi com o professor Lancha Júnior, que é um nutricionista importantíssimo, que trabalha inclusive em laboratórios de pesquisa, ele disse o seguinte, cafeína e creatina tomou e foi treinar, não tem problema nenhum, ok? Agora, se você tomar cafeína e creatina e não for treinar na sequência, pode haver um determinado desperdício, tanto de um quanto de outro, porque as duas substâncias se ligam nos mesmos receptores, e se a gente não fizer uso de imediato, isso pode ter algum tipo de desperdício, ou seja, se você for tomar e não for treinar na sequência, é interessante que dê um intervalo de uma hora entre uma substância e outra, tanto faz a sequência, responde aqui embaixo para mim, você usa creatina ou não?